Regis, você não está dirigindo a reunião, Regis. Eu não estou dirigindo, estou secretariado. Por favor, respeite as pessoas, Regis. Respeite as pessoas, Regis. Posso falar? Eu estou abrindo a reunião, abrindo a discussão da sua proposta. Portanto, cabe-se que espere as pessoas falarem. Sim, e é isso que eu quero abrir. Quem é? Pare, Regis. Contenha-se, rapaz. Mas é você que não para, Roberto. Você é que não para, você não quer ouvir. Quem peça a palavra, me parece, Regis, fala a conta, Regis. Por favor, Regis. Se vamos ter uma data ou não, se vamos ter reunião, não é possível. Para, Regis. Esse picareta é muito cínico, puta que pariu. Picareta e cínico. Picareta é você, seu cachorro. Respeito. Olha aí, menina. Porra, essa, Daniel. Respeito, rapaz. Faz puxar a molecagem, Daniel. Deixa tu entrar, Daniel. Respeito, Daniel. Respeito. Respeito, eu tenho história. Não tem ninguém falando de você aqui, rapaz. Respeito. Para não te agredir as pessoas aqui, rapaz. Vagabundo. Vagabundo é você. Respeito. Eu coelhinho de merda. Sério. É essa. Vai. Respeito. Eu não te respeitei ninguém aqui. Não te respeitei. Você entra para provocar. Seu provocador barato. Tenha vergonha. Você não está na Polícia Federal porque é Roberto que defende, rapaz. É você. Polícia Federal é você. Eu vou me processar. Tenha respeito. Me processe, seu merda. Respeito o quê, vagabundo? Você faz de propósito. De propósito o quê, rapaz? Não sou bandido. Não quem é bandido é tu. Bandido é você. Bandido é a claranja. Você não pode dar claranja. Respeito, Roberto Freire. Laranja. Respeito, Roberto Freire. Laranja é você. Você é um infiltrado desse partido. Sou infiltrado. Agora tu pegou 2 milhões de bater mil. Você é merda. Tu é dono de partido. Respeito. Merda é você. Seu frenada. Quero, quero... Tenho a paragem de me dizer isso pessoalmente. Para você ver o que vai acontecer. Tu vai fazer o quê? Tu vai dar em linha? Tu vai dar em linha? Vamos responder à altura. Vamos desligar lá isso. Tenho que desligar os microfones.